Então, agora eu vou começar a etapa das medidas, das métricas. A primeira marcação que eu vou fazer vai ser o tamanho total aqui. Para facilitar, eu tento criar uma linha imaginária, né? Bem fraquinho aqui, para cortar bem o rosto em dois lados. Então, eu pego daqui o queixo até o topo da cabeça. Eu vou ver se ele está batendo com aqui o meu personagem. Aqui eu vejo que eu posso colocar um pouquinho mais de massa aqui em cima, para eu construir o topo da cabeça direitinho. Eu sei que a gente vai colocar cabelo e tal, mas eu gosto de aproximar ao máximo, mesmo nas primeiras etapas. Porque a semelhança já vai surgindo. Eu também posso, aqui no queixo também, acrescentar um pouquinho. Vou mesclar aqui já. Bom, depois você acerta aqui, né? O completo topo da cabeça, a parte de baixo. Eu vou conferir se o formato do rosto está próximo, né? Vou identificar aqui o formato do rosto. Ele tem o rosto oval. Tem um pouquinho aqui, ele é um pouquinho quadradinho aqui na parte do maxilar, da mandíbula. Mas também não é muita coisa. Aí eu vou analisar aqui o meu, se ele está dentro um pouco desse formato. Eu acho que falta, sim, um pouquinho da parte da mandíbula mesmo. Eu vou só fazer... Pego dois pedacinhos de massa, duas bolinhas e vou colocar aqui. Mas isso eu vou medir depois melhor nas etapas seguintes aqui das métricas. Então aqui, ó, ele já começa a ficar com um formato de rosto, bem humanizado, estruturado até. E agora eu vou para o restante das métricas. A gente já viu no módulo anterior e lá no bônus sobre modelagem de rostos perfeitos, que o rosto, ele tem vários... é como se fosse um mapinha, né? Ele tem vários pontos de medida que você vai seguindo e vai encontrando as medidas exatas do seu modelo. Então, a primeira medida, já que a gente tem aqui o topo e a base da nossa cabeça, eu quero encontrar o ponto médio, né? O que divide aqui a minha cabeça em parte de cima e parte de baixo. Então eu vou pegar aqui essa medida. E quanto que tem? 6.6 e eu vou dividir por 2. Vai dar 3.3. Então eu venho aqui, pego aqui a medida de 3.3, faço aqui a minha marquinha. Tem algumas variações, mas geralmente ela passa aqui cortando os olhos, né? Então ou ela passa, dependendo do rosto da pessoa, ela passa no meio da pupila ou ela passa aqui na base dos olhos. No meu caso foi na base dos olhos. Então eu vou fazer aqui uma marcaçãozinha. Então eu dividi aqui a minha cabeça em duas partes, né? De forma igual, parte de cima e a parte de baixo. E agora eu vou encontrar esses mesmos pontos aqui também. Marco aqui. Os próximos passos importantes é encontrar, é dividir, né, o rosto em 3 partes iguais também. Que aí a gente vai encontrar outros pontos importantes. Eu venho aqui na ponta do queixo e marco aqui na base do nariz. Essa é uma medida. Que é igual aqui ao limite superior da sobrancelha. Aí se a gente for traçar aqui, ele fica na parte superior da sobrancelha. E a última parte eu venho daqui até o início do cabelo. Existem aí algumas variações, né, de rosto para rosto. Essas três partes, elas são teoricamente iguais. Mas como existe a assimetria, né, dos rostos, cada pessoa tem suas características distintas. Mas a gente encontrou aqui os pontos que a gente vai transpor para o nosso personagem. Então, eu vou encontrar aqui a primeira medida e a base do nariz. Se você quiser, você já pode até cortar ela aqui. e a terceira. O cabelo, a linha do cabelo dele vem um pouco aqui para frente e aí fica um pouco reduzido. Confere direitinho, vê se todas as medidas estão certinhas. Eu marco aqui. A próxima medida aqui vai ser os olhos. Então, primeiro eu vou encontrar a distância de um olho para o outro. Eu vou aqui bem na pontinha do canal lacrimal. É por onde eu começo a medir os olhos aqui e marco aqui no meu personagem. E já marco aqui os limites. Então, eu já aproveito aqui, ó, para abrir. E já aproveito aqui, ó, para abrir. A próxima medida que eu vou encontrar, né, próxima altura, vai ser aqui na região... Vai ser aqui na região da boca. Eu vou medir aqui. É só confirmar aqui essa minha medida... Esse primeiro terço aqui de baixo. Então, eu tenho aqui dois centímetros. E eu vou dividir em três partes, né? Então, vai ficar 0,6. Eu divido ele aqui em três partes. Você vai ver aqui... Se você colocar essas três partes aqui na imagem, você vai perceber que o primeiro terço, ele vai dar bem aqui na linha da abertura da boca, né? Se a boca estiver relaxada. Então, eu marco ele aqui. E o segundo terço vai dar, assim, bem na voltinha do queixo. Lembrando sempre que isso pode variar de rosto a rosto para rosto. Já que é muito difícil encontrar rostos 100% simétricos. E cada um tem o seu diferencial, né? O importante é eu pegar a minha imagem e mapear os pontos aqui no rosto que eu estou modelando. Até marco aqui a boca. Essa é uma marcação inicial porque depois a gente ainda vai preencher aqui, né? Mas aí eu já preencho seguindo as métricas que eu marquei aqui na boca. Para finalizar, eu quero encontrar a largura tanto do nariz como da minha boca. Para encontrar a largura do meu nariz direitinho, como que eu faço? Eu pego aqui o meu canal lacrimal, o mesmo que eu usei para encontrar a largura do meu olho. E eu vou traçar uma linha reta aqui, ó. Como ele é caucasiano, ele é branco, essa medida funciona muito bem para a etnia branca, né? Que é o canal lacrimal, se você traça uma linha reta que desce aqui até a base do nariz, você encontra a distância da extremidade de uma narina à outra. Para outras etnias, não funciona muito bem. Por exemplo, para o negro, né? O nariz, ele é um pouco mais largo, então ele pode dar aqui mais ou menos no meio dos olhos. Mas no caso dele, essa medida você pode usar quando você for fazer um rosto de etnia branca. Geralmente funciona. Então eu pego aqui, tiro a medida direitinho e marco aqui no meu rosto. Vou na altura da base que eu já tenho aqui, ó. Por último, eu vou encontrar aqui a largura da boca. Para encontrar a largura, eu venho medindo aqui. eu vou mesmo na extremidade aqui da boca dele, eu já tenho a altura, né? E posso marcar aqui, deixando ela bem centralizada. E marco aqui. Antes de passar para a próxima etapa, eu quero deixar ele um pouquinho mais semelhante, então eu vou mexer no nariz, vou afinar um pouquinho mais no nariz. Vou fazer aqui a medida do osso nasal, né? Então eu venho aqui e marco ele no rosto da minha modelagem. O que eu posso fazer já é buscar uma semelhança aqui no formato do nariz. Então eu venho aqui na minha imagem e eu traço mais ou menos um pouquinho do formato do nariz dele. Então eu vou buscar esse contorno aqui, né? Para ligar os pontos. Então eu pego aqui, ó, o meu nariz, ele desce reto aqui e lá embaixo ele abre. Então eu já posso tirar essa parte aqui fora, ó. Então é um detalhe que eu já posso deixar ele meio que mapeado aqui e suaviza até mais o rosto. Eu consigo chegar um pouquinho mais em uma semelhança aí.